Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. A aula que te proporciona esse momento de ser livro para voar. E é muito bom conseguir voar por meio das histórias, não é mesmo? Bom, você está acostumado a ter a leitura na escola. Agora, claro, depois dessa pandemia, infelizmente, a gente não consegue mais ter na escola. Mas pelas videoaulas, você ainda vai tendo a oportunidade de ler, de aprender um pouco mais. Mas fora desse ambiente escolar, a leitura é muito importante na nossa vida, em tudo que fazemos. E é por isso que a gente precisa sempre cultivar o hábito de ler em casa, ler em família, ler com amigos, enfim. A leitura é muito importante. Você deve estar até se perguntando, assim, quais foram as primeiras histórias que você ouviu, ou as primeiras que você conseguiu ler por si mesmo. Não é tão gostoso ter esse momento de descoberta, quando a gente está aprendendo a ler, e agora eu consegui ler sozinho? Eu me lembro muito bem quando só liam para mim. Eram os meus irmãos mais velhos que liam para mim. E quando eu peguei o livro pela primeira vez, eu consegui ler as minhas primeiras palavras sem a ajuda de alguém. Muito gostoso, não é? É. Bom, falando de leitura em casa, eu vou mostrar para você uma reportagem que trata da importância de se ler assim dos pais que leem para os filhos, avós que leem para os netos. Isso é muito comum também. Ou, como no caso que eu acabei de falar, dos meus irmãos que liam para mim. Mas sempre mostrando o incentivo da leitura em casa, no ambiente gostoso. Então, olha comigo aqui essa reportagem. Olha que foto gostosa de a gente ver. Não é bacana ver esse incentivo? A criança até se sente mais acolhida quando tem alguém lendo para ela. E isso dá uma ampliação vocabular, porque quanto mais a gente lê, mais palavras a gente conhece. Então, é importante incentivar. E a criança que ainda não sabe ler, ouvindo as histórias, ouvindo novas palavras, ela também vai aprendendo muito. É bem, bem importante mesmo. Bom, eu vou apresentar resumidamente também uma história bem inspiradora. Uma história que trata do incentivo à leitura de uma mãe que pouco sabia ler. Esse também é um exemplo muito bom que eu tenho de casa. Os meus pais não tiveram muita oportunidade de estudar. Então, eles tiveram, aprenderam a ler e escrever, mas basicamente, ainda assim, os dois me incentivavam muito e liam conforme podiam para mim. Aliás, foi meu pai que me ensinou a fazer algumas contas de dividir, com as quais eu tinha muita dificuldade. Do jeito dele, ele soube me ensinar. Legal, né? Então, agora o processo é diferente. Sou eu que os ajudo, até principalmente na questão de tecnologia. Agora sou eu que posso ensinar para eles. Mas é sempre muito gostoso ter essa troca dentro de casa. A história que eu vou contar, então, é de uma mãe que não tinha muito, não teve muita chance de estudar. Ela é uma ex-catadora de papel. Vou te apresentar, vou mostrar a reportagem para falar um pouquinho mais sobre ela. Então, pela primeira vez, Leia para uma Criança Conta História Real em Campanha. E aqui mostra, foi do programa Leia para uma Criança, que incentiva a leitura, e foi feita uma propaganda em cima da história dessa família. Então, o filho, Thompson Jr., hoje ele estuda fora, ele está fazendo, já passou por essa fase aqui que ele ganhou, passou no concurso de IFPR, foi primeiro lugar, e agora ele já faz faculdade fora do país. Muito bacana. E sabe como é que ele começou a ler? A mãe, que era catadora de papel na época, quando ia para bairros mais ricos, ela dizia que sempre encontrava alguns livros, e todos eles, ela levava para casa e lia para as crianças. Assim, ele se sentiu cada vez mais motivado a estudar, enfim, para progredir. Quando ele fez o concurso para o Instituto Federal, para poder estudar no Ensino Médio, ele passou em primeiro lugar. E olha que importante, tudo começou com a história da leitura. dessa mãe que encontrava livros no lixo. Puxa, que vira-volta, né? Muito bom. É bom saber, essas histórias inspiram a gente, fazem a gente pensar sobre a importância da leitura na nossa vida. Agora eu te convido a conhecer um pouquinho de tuas famílias. A primeira família que eu vou te apresentar é a família Brasil. E a Ana Paula vai contar para a gente um pouquinho de como que é esse processo dela ler em casa com as filhas. Olá, eu sou a Ana Paula, mãe da Ana Luísa e da Maria Paula. Eu vim falar um pouco da leitura na vida das minhas filhas. A leitura, ela proporciona um desenvolvimento e um momento de carinho, de cuidado e de amor. Além de tudo isso, elas desenvolveram um gosto muito grande pela leitura. Tchau, tchau. Nesse mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices passavam por ali, voltando da escola. Elas gostavam de observar a bruxa olhando-se no espelho. E todos os dias da semana, inventam um truque para atrapalhar o ritual. O ritual de passar batom. Muito legal, né Ana Paula? E olha só, esse hábito que ela diz que proporciona o desenvolvimento das crianças, ficou nítido na leitura que a Ana Luísa está fazendo para Maria Paula. Muito gostoso ver isso. Então, ela ouvia a história da mãe, está passando para a irmã. As três leem juntas também. A Maria Paula também lê para a Ana Luísa. E é uma delícia. Parabéns. Muito legal essa leitura feita em casa. Bom, vou mostrar para você um outro exemplo agora, de outra família. E agora, você vai conhecer um pouquinho da leitura feita para os meninos. A Sílvia vai mostrar para a gente como é o processo de leitura na casa dela. Então, conta para a gente. Oi, eu sou a Sílvia. Eu sou a mãe do Lucas do Cauã. Queria contar um pouquinho para vocês dos livros da nossa casa. O quanto a gente gosta dos momentos de leitura. A gente acredita que a leitura, ela estimula a imaginação, a criatividade, um faz de conta. Então, desde pequenininha, a gente faz esses momentos, vivencia esses momentos com eles. Quando não pode ser em casa, a gente gosta muito de ir na casa encantada, visitar as bruxas e ouvir as histórias. E a gente percebe o quanto enriquece o vocabulário deles. O Lucas hoje está no quinto ano. A gente percebe o quanto isso ajuda na hora da escrita, na hora de conversar, na hora de argumentar. E fora a imaginação, a criatividade. Tem que ser um momento gostoso, prazeroso. Então, os livros, eles geralmente estão no lugar onde eles têm acesso, né? Para que eles possam pegar quando eles querem para fazer essa leitura. É isso, meninas? Então, tchau lá? Tchau! Que delícia, Silvia! Olha que gostoso que foi poder ver esse processo em casa. E veja, que lindo também. O Lucas também lê para o Cauã. Também incentivado pela mãe. Claro, as duas que eu trouxe aqui hoje para apresentar para vocês são professoras. São professoras da nossa rede de educação. Mas não precisa ser professor para isso, né? É importante sempre levar a leitura para as crianças, desde pequeno. E, por que não, para os adultos também da nossa casa. É muito gostoso ler sempre. Bom, eu vou parar um pouquinho com essa lenga-lenga e ir para a nossa história mesmo. Ah, e por falar em lenga-lenga, o título do livro que eu quero tratar hoje com vocês, traz essa ideia. Olha só, a história que a gente vai falar hoje é conversa para boy dormir. É, eu não li errado. É isso mesmo. Não é conversa para boy dormir. É para boy dormir. Vamos pensar um pouquinho na construção deste título. É, é bem importante a gente pensar nisso. Por quê? A expressão que nós conhecemos, eu estava falando agora de lenga-lenga, é conversa para boy dormir. Que é bem isso, uma conversa ali, conversinha fiada a gente chama, esse lenga-lenga. Não acredite nisso, isso aí é conversa para boy dormir, né? Agora, essa conversa aqui é diferente. Essa é uma conversa para boy dormir. Boy, que você sabe, é garoto em inglês. E aí, foi uma misturinha que o autor fez. Muito bacana essa criação de título, não é? Então, a gente vai pensar nessa conversinha fiada, misturada, numa conversa para um garoto dormir. Super criativo, né? Então, vamos pensar aqui agora no autor. O autor é o Léo Cunha. E quem ilustrou essa versão que eu vou trazer hoje é o Ângelo Hermeto Abitsaber. Se você assistiu as aulas do ano passado, já viu algumas histórias que eu trouxe para você do Léo Cunha, né? Então, a gente trabalhou com uma prosa poética desse autor. Bem legal também, né? Bom, então, essa é a versão que eu trago para você aqui do Conversa para Boy Dormir. Para boy dormir? Que é da editora Dimensão. Vou mostrar essa ilustração para você já tentar imaginar como é que vai ser essa conversa, essa história. Então, olha lá a ilustração. Esse quarto, do jeito que está aqui representado. Parece mais um quarto de menino ou um quarto de menina? O que você acha pelos elementos que tem ali? Bom, se você diz que acha que é um quarto de menino, acertou. Mesmo porque você já deve ter feito associação com boy, né? É isso mesmo. Então, essa é a história. Conversa para Boy Dormir, que está dentro desse livro. São seis contos diferentes aqui. Mas o primeiro, eu vou te apresentar agora. Conversa para Boy Dormir, Léo Cunha O quarto do Matheus era cheio de belezas e sustos. Quarto de criança. Se o parasse para reparar em cima das prateleiras, com certeza encontraria uma trenzeira danada e muita poeira guardada. Mas eu não parava. Afinal, o quarto era dele e eu não gostava de me intrometer. Não fuçava nas gavetas, nos livros, nos discos, nada. Eu entendia que ali era um lugar de devoção e bagunça, distração e saudades. O Matheus tinha oito anos. Gostava de se estirar na cama e ficar namorando o porta-retratos redondo sobre o criado-mudo. A foto da mãe tomando conta do quarto, olhando sempre de frente, vigiando. Mas eu adorava entrar no quarto e ficar redescobrindo coisas. Meu velho disco do Saltimbancos, que delícia! E a Arca de Noé, com o autógrafo do Vinícius. Ainda bem que eu guardei bem guardado. Até o Matheus contava vantagem na escola por conta daquele autógrafo. Outros discos e CDs se empilhavam no canto da estante. Rock, samba, reggae e outros que eu não conseguia classificar. Ah, e não podia faltar a trilha sonora do Vila Sésamo. Minha fita velhusca, que o Matheus só escutava quando eu estava por perto. Porque ele não fazia ideia de quem fossem o Cuco e o Garibaldo, o Enio e o Beto. O Matheus pensava que o Beto da música era o primo dele. E não conseguia esconder uma ponta de ciúme por não termos em casa nenhuma música chamada Matheus. Logo acima dos discos, os livros. Da beira da cama, eu tinha que me inclinar um pouco para conseguir ler os títulos. Ou isso, ou tinha que buscar meus óculos na sala. Então ficava ali, feito um velhinho, forçando as vistas. O gato malhado e a andorinha sinhá, eu conseguia distinguir sem esforço. O título vinha em letras enormes e vermelhas, sob o fundo branco da capa dura. Ao lado dele, a bolsa amarela, tão bem fácil de enxergar. E depois, o galego da praia. O galego da praia? Que livro seria esse, meu Deus? Tive que me inclinar uns dois palmos para a frente, esticar o pescoço, apertar os olhos. Ah, sim, o caneco de prata. Incrível! Nem me passou pela cabeça. E olha que eu mesmo coloquei o livro na estante. Inesquecível o caneco. Dali uns dois anos, decidi. Eu ia sugerir a leitura para o Matheus. Com certeza ele ia amar como eu amei. A não ser que puxasse a mãe. Ela sempre achou o livro esquisito demais. Maluco, besta. Como é que você pode gostar de um livro desse, sem pé nem cabeça? Ela provocava. De repente, aparece uma aranha estroboscópica. Come um mosquito e desaparece da história. Só doido mesmo. Mas o Matheus não. Ele ia ler e reler. Comentar a história comigo. Tentar escrever um livro parecido. Igual eu fiz. Matheus. Ao lado do caneco de prata, alguns antigos das edições de ouro. Quase todas as aventuras do Asterix. E depois, deitados, segurando a fila inteira, a coleção do lobato. Desde pequeno, na hora de dormir, o Matheus fazia questão de ouvir uma história. Às vezes, pensando que ele já estava quase apagando, eu tentava escapar para o meu quarto, pé ante pé. Mas, antes de encostar a porta, ouvia. E a minha história, pai? Outras vezes, ele dormia uns cinco minutos. Depois, dava uma acordadinha. Pedia. Continua, pai. E dormia de novo. Toda noite, tinha a hora do conto. Mas, para o Matheus, não serviam as histórias dos livros ali da estante, não senhor? Essas, ele podia ler de dia. Ele queria, era história inventada. Cada dia uma diferente. História repetida? Não valia. Está pensando o quê? Os filhos dos meus amigos preferiam história repetida. Conta aquela da bruxa que roubou a peruca do menino. Conta do moço que ficou perdido num labirinto. O Matheus, não. Eu quero é novidade, pai. Eu gosto é de surpresa. Aí, é que eu torci o nariz. Porque nunca fui de saber histórias de cor. Negação em contos de fadas. Nota zero em folclore. Nulo em mitologia grega. Mas, o Matheus nem queria saber de desculpa, pois eu não decorava salas, quartos, apartamentos. Não era minha profissão? Então, como é que agora vinha com essa conversa de não conseguir decorar história? Engraçado. Engraçado. No início, o Matheus não conseguia entender esse negócio de decorar. Saber uma coisa decor e fazer uma decoração. Para ele, não tinha muita diferença. E sabe que talvez ele estivesse certo? Pois não foi justamente isso que me salvou? Um dia, eu pensei assim. Já que eu não sirvo mesmo para saber histórias de cor, quem sabe dou um jeito de inventar na cabeça uns casinhos. Lembro umas mixarias do dia a dia e depois decoro, enfeito, embelezo e ilumino. Foi isso que eu resolvi fazer. Primeiro, lembrei a época da Madalena, nos meus dias de menino. Depois, busquei outros casos e mais outros. Bolei eu mesmo as minhas histórias. Inventei uma conversa. Conversa para boy dormir. Que legal essa conversa para boy dormir, né? Então, foi uma criação muito bacana. Bem legal de como é que o autor pensou nessas histórias aí para o filho dele dormir. Como é que é a história do Matheus. Eu vou te chamar a atenção para algumas partes dessa história. São vários elementos. Então, é um exemplo de metalinguagem em que a literatura está falando de literatura. Porque nessa história estão sendo mencionadas outras histórias também. E não só histórias. Também algumas músicas. É bem importante a gente ver essas representações. Será que você se lembra de todas elas? Você conhecia todas as referências que essa história trouxe? Bom, vamos lá ver algumas delas. Então, a primeira que eu trago é do Saltimbancos. É, isso daqui é a capa do disco, né? Que é uma fábula musical e inspirada no conto dos Irmãos Green, que é Os Músicos de Bremen. Então, vamos ver um pouquinho mais de informação sobre o Saltimbancos. Lançado em 1977, é um clássico da música infantil. O Saltimbancos, uma fábula musical inspirada no conto dos Irmãos Green, Os Músicos de Bremen. O Saltimbancos é um disco infantil com músicas compostas por Luiz Henriquez e adaptadas por Sérgio Bardotos. E adaptadas para o português pelo músico brasileiro Chico Buarque. Então, olha que interessante. Foi lançado nessa época, em 1977. E o pai do Mateus, aqui da nossa história, trouxe para o filho, apresentou para o filho e ele escuta também. Bacana, né? Ele não falou só deste, ele falou de outros conjuntos de músicas ali. Então, a gente vai ver o outro CD de que ele fala. Então, a Arca de Noé. A Arca de Noé traz vários livros, várias músicas com nomes de bichos, de animais, não é? Então, muitas dessas músicas fazem parte do repertório infantil. As crianças gostam muito de ouvir. E você vai perceber, pela outra história que eu vou te contar, que o Mateus também gosta. Nosso personagem aqui também gosta. Então, ele já falou nessa história, no Conversa para o Boy Dormir, sobre a Arca de Noé. E a gente vai retomar depois. A gente viu que esse pai está super preocupado em mostrar para o filho as histórias, as músicas, as experiências que ele teve quando criança, para passar para o filho. Legal, né? E ele falou, Vila Sésamo. E você, conhece Vila Sésamo? Vou te mostrar aqui. Lembrou agora da Vila Sésamo? Hum, se não lembrou, eu vou te mostrar melhores informações. Então, vamos ver lá. A série de coprodução brasileira foi inspirada no programa infantil americano Sesame Street, lançado em 1969. Garibaldo, Elmo, Enio e outros personagens icônicos estrearam aqui no Brasil em 1974. Trazendo o formato inovador do programa para a realidade das nossas crianças. Bacana, né? Então, foi uma adaptação feita e tem esses personagens aqui. Para quem assistiu, para quem acompanhou, lembrou facilmente. Mas você viu também que na história o Matheus não conhecia muito, ele não tinha ideia de quem eram esses personagens. E outra coisa também que o pai do Matheus contou para a gente nessa história, né? Que o Matheus só escutava quando ele estava por perto. Então, ele não gostava muito, né? Provavelmente só escutava para mostrar para o pai. E agora, um exemplo mais específico da literatura dentro da literatura. O pai do Matheus estava olhando os livros. E alguns desses livros que ele mencionou são estes aqui. Olha ali. O Gato Malhado e a Andorinha Siná. Muito legal, né? Esse livro do Jorge Amado. Muito bacana essa história. A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga. Que eu também adoro. Também tenho em casa esse. E o Caneco de Prata, de João Carlos Marino. Ali, Uma Aventura da Turma do Gordo. Eu não tenho este do Caneco de Prata. Mas eu tenho o Gênio do Crime. Que é também onde começa a história da Turma do Gordo. Muito divertida. Uma delícia de ler essa história. Bom, e este livro, particularmente, aqui na história que a gente ouviu. O pai disse que vai incentivar o filho a ler dali uns dois anos. Para ele estiver um pouquinho melhor preparado. E ele até diz que é um livro que não é para qualquer leitor, né? Porque tem umas coisas muito estranhas. Uma aranha estroboscópica que aparece ali e depois já some na história. Tem gente que não gosta. A mãe do Matheus, por exemplo, dizia que é história para doido. Mas aí o pai do Matheus gostava. Então, provavelmente, o Matheus também fosse gostar. Outra curiosidade a respeito dessa história, que é bem interessante, foi muito bem explorada também pelo autor, são os sentidos diferentes das palavras. Você viu que ali, é até uma brincadeirinha que ele faz, que ele não conseguia decorar histórias para contar para o filho. Não conseguia decorar, não conseguia decorar. E aí o menino até disse assim, ué, mas essa é a tua profissão, você não é decorador? Então, não decora o tempo inteiro? É, porque é uma palavra que tem mais de um sentido. Então, vamos olhar com calma cada um desses sentidos. Então, o primeiro deles, que traz ali do dicionário, fazer decoração de ambientes. Bom, o que o pai do Matheus queria dizer é que ele não conseguia guardar na memória as histórias para poder reproduzi-las para o filho. Mas ele até usou a mistura desses dois sentidos, não é? Ele falou que ele tentou lembrar das histórias de quando ele era criança e enfeitou essas histórias, embelezou essas histórias, decorou essas histórias também. Legal, né? Fez uma decoração na história para poder contar para o filho. E disso que se criou a conversa para a boy dormir. Muito bom. Eu te disse que vou apresentar mais uma história deste livro, né? Então, olha a ilustração aqui primeiro e o título da história para você fazer algumas suposições a respeito dela. Então, olha lá. O dia em que eu virei jumento. Olha que legal essa ilustração, muito bacana. Quero que você preste atenção a alguns elementos. O jumento, obviamente, que está vestido parecido ali com um homem, né? Com camisa, ali com um lápis, caneta no bolso. E tem um leão. E um ursinho de pelúcia. Além daqueles desenhos feitos ali, provavelmente, pela criança, que era o que você já tinha visto na decoração do quarto lá do Matheus, na outra ilustração, não é? Bom, então você sabe o que vai ser tratado nessa história? O dia em que eu virei jumento. Eu virei jumento. Então, a gente vai ver de novo esse narrador contando uma história. E, provavelmente, vai envolver esse filho de novo. O Matheus está ali de novo, não está? Vamos pensar só um pouquinho aí para ver se você vai acertar nas suas suposições a respeito dessa história. Mas eu quero te convidar a pensar algumas coisas que serão tratadas nessa história. Dessa vez, a gente vai pensar um pouquinho antes. Primeiro, você sabe o que cada um dos animais faz? Vamos pensar, por exemplo, o que o leão faz? Pensando nesses dois animais que apareceram aqui na nossa ilustração. E o que o jumento faz? Vamos pensar um pouquinho. Vai ser bem importante para a gente entender melhor a história. Outro convite que eu te faço é para pensar um pouquinho sobre as letras de música que a gente já cantou errado na vida. Quantas vezes alguém te cutucou dizendo Ei, não é isso aí não. Você está cantando errado. Muitos exemplos, né? Tem uma música do Skank lá. Pacato Cidadão. Tem muita gente que cantava Macaco Cidadão, né? Ou não, só eu que cantei errado a vida inteira. Não, né? Tem muita gente que cantou. E não só essa música. E isso eu estou falando de exemplos de letras em português. Às vezes tem alguma coisa em inglês no meio, que aí confunde bastante a gente. Mas tem uns exemplos em que simplesmente a gente canta errado. E eu reuni aqui alguns exemplos. Não é tudo meu, tá, gente? Não é. Aqui são exemplos de alguns amigos. E vamos ver se você se reconhece em alguma dessas letras cantadas erradas. Veja lá. Meu pai comprou um carro. Ele se chamou-se o Cachambó. Eu perguntava tudo em holandês. Na madrugada vitrola rolando um blues Trocando de biquíni sem parar Toda pata bota Toda pata bota Toda pata bota Não ri de mim, tá? Eu sei que eu cantei errado ali. Mas eu já falei que eu estou representando outras pessoas que eu conheço. Não é tudo meu, não. E você, se reconheceu em alguma? Sim, né? Ou você tem outros exemplos ainda? É, vai ficar lembrando agora Da minha imagem ali cantando o tempo inteiro. Ok, não tem problema. Mas agora a gente já sabe um pouquinho do que vai tratar essa história. O que será que isso tem a ver com jumento? Quem será que isso tem a ver com o leão que tem lá? Bom, então eu vou te apresentar agora Essa história do mesmo livro Conversa para o Boy Dormir. Essa se chama O Dia em Que Eu Virei Jumento. Então eu vou te contar um pouquinho dessas histórias. Um dia o Matheus, aquele mesmo menino, ele tinha uns 5 anos assim. Já estava perto da hora de dormir. Mas estava lá com o leão arregalado. Não tinha dormido ainda. E de repente ele soltou a seguinte pergunta para o pai dele. Ô pai, o que que é Zul Rei? Zul Rei? Zul Rei, filho? É, o que isso quer dizer? Bom, bom, Zul Rei é, assim, quer dizer que eu dei um berro. Não, 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 um grito. É, não. Ah, e o Matheus já falou, Ih, papai, você não sabe não? Como assim? Ele falou, não, não, eu sei, calma, calma que eu te explico. É, Zul Rei, quem Zulra é o jumento. Então, se eu falo Zul Rei, é porque eu sou um jumento e eu estou falando que eu Zul Rei. E nisso o Matheus já estava se enrolando de rir no chão. É, e ele dizia para o próprio ursinho de pelúcia lá, papai virou jumento, papai virou jumento. E estava muito lá tirando sarro da cara do pai dele, né? Até que ele ficou sério de novo. E perguntou assim, mas pai, se quem Zulra é o jumento, por que que na música é o leão? E aí eu falei assim, como assim? O leão, o pai do Matheus fala, né? O leão Zulrou? Aí ele começou a pensar, que tipo de música que estão apresentando na escola? E falou, ah, no meu tempo, a gente ouvia as músicas da Arca de Noé. É, ouviam essas músicas. Então, era diferente, não tinha essa coisa. É, o pato, a foca, a pulga, a corujinha, essas músicas aí que a gente ouvia na escola. Aí o Matheus falou, Ah, papai, você é bobo. A música do leão, do Zulrei, é da Arca de Noé, sim. E aí o pai dele falou que não, não podia ser, porque ele conhece todas as músicas. Sabe todas que tem lá, não tem nenhuma de Zulrei. Então, o que poderia estar acontecendo? Até que o Matheus falou assim, quer ver? É assim, ó. Leão, 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 és o rei da criação. E aí o pai do Matheus entendeu tudo. Ah, Zulrei. E o Matheus, ah, claro pai, até que enfim você entendeu, né? Tava difícil, Zulrei. Então, por que que eu leio? E o pai foi tentar explicar. Bom, é difícil de explicar, filho. É assim, é que o cantor está falando na segunda pessoa. És o rei. E aí o Matheus lançou a seguinte pergunta. A segunda pessoa é o rei? Então, a primeira é a rainha? Aí, rapaz, não, 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 não é isso. Não é a primeira, a primeira pessoa é ele mesmo. O cantor, o leão, é a segunda pessoa. O que o Matheus perguntou? O leão é pessoa? Não, não, não é pessoa gente. É pessoa do verbo, sabe? E ele teve que parar a frase na metade. Porque nisso, o Matheus já estava balançando a cabeça, não estava mais entendendo nada. E olhava para o ursinho de pelúcia inconformado dizendo assim, não liga não, ursinho. Geralmente, ele sabe explicar as coisas direitinho. Mas é que hoje, ele virou jumento. Então, vamos pensar um pouquinho nessa história. E você se identificou? Já teve alguma situação? Se você tem filho pequeno, tem irmão menor, com várias situações assim que você não sabia como explicar de um jeito mais fácil? Ah, imagino que sim, né? A gente sempre se pega tentando explicar alguma coisa de um jeito mais simples. Aqui não deu certo, né? O Matheus, olha, foi bem difícil para o pai dele, né? O Matheus perguntou muita coisa ali. E o pai tentou, do jeito dele, explicar um pouquinho. Você viu agora, por que eu reuni aqueles exemplos lá, que só outras pessoas, eu nunca, né? Cantaram errado. Por que é que o Matheus também cantou uma música, né? E ele acabou cantando de maneira equivocada. E o pai tentou explicar isso para ele, mas com certeza naquela altura ele não tinha entendido. Por que o pai dele virou jumento, né? Naquele dia. Então, tá bom. Muito legal pensar na ideia do zu rei, né? E depois a gente já vai entender o que foi melhor aqui. Eu vou entender melhor aqui como é que foi isso. Eu vou também tentar te explicar com mais detalhes. E é bacana também ver que continua o hábito de conversar, né? É uma conversa entre o pai e o filho antes de dormir. Então, também, se a gente não tem a oportunidade de sempre estar lendo para as pessoas da nossa casa, ao menos conversando um pouquinho. É uma conversa gostosa. Que não é para boi dormir, não. É uma conversa que pode ter uma troca bem significativa, né? Bom, então vamos ver qual foi essa confusão do Matheus, que também cantou errado, que também podia entrar lá para o Falha Nossa, né? Podia. Podia entrar sim. Então, vamos ver como é que era isso. Olha lá. Então, essa é a letra. O leão é o rei, né? Mas ali está mostrando na segunda pessoa. Então, eu sou, tu és. Ele é. Então, o leão és o rei da criação. Está querendo dizer? O leão é o rei da criação. A gente não usa tanto, né? Agora mais. Mas já foi bastante usar. Bem, e de que forma ele entendeu? É, zu rei. Zu rei da criação. Então, veja como é o som. É, zo, rei. É, zo, rei. É, zo, rei. Então, né? Ficou bem parecido. Porque o o a gente acaba pronunciando de uma forma muito próxima do u, né? Então, aqui foi a mistura de sons permitiu com que ele fizesse essa dúvida. Que ele tivesse essa dúvida e fizesse essa troca. Assim como em alguns exemplos da música, né? Que também eram das músicas das nossas falhas, né? Aliás, das dos meus amigos, sabe? Não, né? Então, que cantavam errado. Às vezes, por isso. Às vezes, com sons parecidos. Às vezes, palavras mais ou menos próximas, né? Então, é isso. Então, entendido agora essa história. Então, ele tentou explicar isso aí. És o rei. E daí ele foi falar a história de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E o Matheus ainda confundiu, né? Ih, leão, é pessoa agora? Não, não é isso. Então, ele tava dizendo... Não é pessoa ou pessoa, gente? É pessoa do verbo. Então, vamos ver também como é que é essa história aqui. Olha lá. Então, eu sou, tu és, ele é. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. A gente já viu isso, né? A gente já tá sempre escutando quando a gente vai precisar conjugar verbo. A gente vai precisar ali ver como é que a gente vai fazer as concordâncias. Então, olha lá. Eu é a primeira pessoa do discurso. É a pessoa que fala. Eu estou falando. Então, é em primeira pessoa. A segunda pessoa é com quem a gente tá falando, né? Então, eu tô falando com você. A gente usa o você aqui bastante, né? Em vez de tu. Que é o jeito formal de se dirigir. Mas a gente usa muito você. É mais coloquial. É mais o dia a dia. E aí, quando a gente usa o você, a gente usa é. Você é, né? Então, primeira pessoa, quem tá falando? Eu, eu tô falando. Segunda pessoa, você. É com quem eu tô falando. E a terceira pessoa é uma outra pessoa fora daqui da nossa conversa. Então, é de quem eu estou falando? Ele, ela, né? Também. Enfim. Aí, a gente tem as pessoas do discurso. Então, são as pessoas do verbo. Como o pai tentou muito bem explicar pro Matheus, mas tava difícil, né? Mas é difícil, realmente, de entender um pouquinho mais. Mas a gente vai pensar. Primeira pessoa. Essas histórias aqui, por exemplo, que hoje a gente pode conhecer, são narradas em primeira pessoa. Porque o pai do Matheus, que tá contando pra gente, ele está falando dele mesmo. Eu estou falando, né? Então, ele usa a primeira pessoa. Então, nesse caso, foi esse uso da segunda pessoa, que aí é uma forma que a gente não tá muito acostumado. Então, ok, Matheus, está perdoado. Tudo bem você ter cantado errado, você ter entrado pro nosso quadro falha nossa, né? Mas é justificável nesse caso, não é? E, bom, deixo o convite, então, pra você, por aqueles exemplos bonitos que nós ouvimos de pessoas das reportagens, de famílias aqui, que fazem parte da nossa rede de educação também, que estão mais próximas da gente, e dos exemplos que eu tenho certeza que você conhece de pessoas que leem em casa e que têm boas conversas. Então, vou parar um pouquinho com essa conversa pra boi dormir aqui, deixar você prestando mais atenção sempre na literatura. E seja livro pra voar. É importante a gente continuar levando a literatura pras pessoas de quem a gente gosta. E aí, abra as asas da imaginação, e a gente se encontra numa próxima história. Então, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho